Bem amigos do Ação Brasil, mais uma vez eu recebo com muito prazer o doutor Marcos Gonçalves, presidente da FENAVAP. Doutor Marcos, prazer em tê-lo mais uma vez aqui no Ação Brasil. Prazer é meu. Doutor Marcos, a VAP premiando e sendo premiada. Primeiro vamos falar do importante prêmio que a VAP acaba de receber através do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome para a nossa presidente, nesse prêmio de muita importância para o segmento da inclusão social no Brasil. É um prêmio muito importante, o Rosane Cunha, porque é um prêmio muito concorrido, tem muita gente. E a VAP ficou entre as finalistas, então é um orgulho pra gente. E premiando a terceira edição do Prêmio Sentidos. Como o senhor vê uma revista focada na inclusão social, tendo o seu nome consolidado, não só da revista propriamente dita, vendida nas banques e assinatura, mas agora do Prêmio Sentidos. Uma alegria muito grande, né, Clóvis, porque você tem 27 milhões de pessoas com deficiência que poderiam estar incluídas, muitas delas, produzindo, trabalhando, frequentando teatros, frequentando cinemas, e as pessoas estão fora de tudo, fora do mundo. Então o prêmio vem mostrar, valorizando essas pessoas, exatamente para outras pessoas que irão concorrer ao prêmio, e que veem o poder de superação dessas pessoas, vão se superar também, vão se espelhar e ver que é possível. Então o prêmio é a ideia do prêmio, é criar esse círculo virtuoso, né, no país, e mostrar principalmente para aquelas pessoas que estão em suas casas, né, trancado numa cama, que não existe limite para superação, que elas podem se superar e ficar incluídas aí na sociedade, né. A gente pode perceber hoje, doutor Marcos, através da composição da mesa, dos prêmios ortogados, poder público, os empresários elogiando a VAP, nós tivemos aqui a Toyota, a Honda, a Volkswagen do Brasil, onde nasceu a própria VAP. Como o senhor se sente hoje, com tantos elogios, não só do poder público, tanto a nível municipal, estadual, federal, como os empresários também, falando do queizar a VAP, do know-how a VAP na inclusão social no Brasil? Muito legal, né, Clóvis, que a gente começou a estudar 40 anos atrás, né, com a história do meu irmão, que é deficiente, que eu cuidei até hoje, então é muito legal a gente ver como o próprio movimento das pessoas com deficiência cresceu, né. A inclusão através do transporte público melhorou muito, as escolas públicas, a empregabilidade, as empresas estão contratando mais, né. Quer dizer, isso acabou virando aí uma fonte de negócio também para as pessoas com deficiência, entidades, empresas, marketing social, marketing de relacionamento, a diversidade. Então é um mundo novo que está vindo aí, a gente fica muito feliz de poder estar contribuindo com esse mundo, né, Clóvis? Ajudando a construir esse mundo novo que está vindo aí nesse novo século, nesse novo milênio, isso é muito legal. Dr. Marcos, muito obrigado pela entrevista, parabéns e parabéns por essa terceira edição do Prêmio Sentido, um prêmio que o senhor apostou, acreditou e está aí. É mais de quase mil pessoas inscritas, um projeto já vencedor. É isso aí, vamos ver o quarto, já estamos preparando o quarto prêmio que vai ser muito emocionante. Deus nos ilumine, né. E aí Obrigado.